Bora checar ali na passe, vamo dar uma olhada antes de estirar aí, tá? Eu tô em plena, né? Cês tão ouvindo? Tem player, tem player Hello man Tem player Tem player, velho Tá pro gato? Eu vou explorar fi, porra aí tá com os cara online Porra aí tá com o McOnline Porra aí tá com o McOnline Porra aí tá com o McOnline Porra aí tá com a McOnline Tá patendo Mano, que porra é essa, velho? O cara tava patendo, velho Ele teve tapucado na porta Tapucadão, velho Olha, ele crash lá na esquerda Quero abrir a primeira parte Taca uma granada lá dentro Que que essa porra desse cara tá fazendo, velho? Matei Tem outro, ó Terminar de abrir, tem outro Ó arma, velho Só, velho Sumpir filho da mãe, velho Eu vou acabar morrendo aqui fora Ele tapucado Eu acho que ele tapucado, velho Recuar Eu tenho granada na panela ainda Eu vim com 14, 15 granada Para na moitinha aqui e me organizar Não sei se eu trouxe aqui de Chile em Parma É, não trouxe Sabia Vou atirar de mozão lá Falta pouco pra mim estourar lá Porque eu vou atirar de longe Eram dois caras, velho Eu acho que os caras ficou presos E aí alguém fez passe Olha aí em cima Subi Abriu Morreu, eu acho Não morreu Como assim? O que que o cara tá fazendo, velho? Agora morreu Agora morreu Mira Ele tava desesperado Acho que tem mais um, velho Mano, mas como é que esse cara não morreu nas granadas, velho? Eu tô quase não paro nem Pra trás é player, velho Muita gente reclama Ó, tá vivo Abre o portão Abre, vai Vai Me ajuda aí Abre de novo Isso aqui é pala perfurante, viu pessoal Isso aqui atravessa a parede Acho que morreu Acho que morreu mesmo, hein Tá, essa arma que tá atravessando o portão ali É a arma desse cara aqui, né Ou é a do outro É a arma desse cara aqui Ó, a arma do outro aqui Savana GG Savaninha pra nós Então ele morreu Tropar aqui na moita Zumbi, velho Já tá vindo zumbi Tamo dentro Eu tenho pente Tá tonificado Vamos tentar ouvir Cara, não tô ouvindo nada lá dentro não É, morreu Morreu mesmo A arma caiu no chão A arma imprindia azul, velho Não adianta esconder o loot pra cima, cara Eu olho Eu procuro Essa aqui Tava de Opa Tô descreendo nada Kit pra limpar a arma Por que que o filho da mãe não quebrou o trem, velho? Tava em choque, é isso? O cara Tava em choque, velho Eu acho que morreu mesmo Tá Socorre, filha Socorre Caraca No Lasquei O cara foi voltar rápido, velho Acabou? Acabou Em cima Tá Mano Mano O zumpi não para, velho O zumpi não para Pra quem gosta de te raio e te online Na real Na real eu não curto não, né? Eu vou arruinar a... Casual Recuar Eu não sei se tem cara lá dentro Se tem tono Cara, eu não entendi O de dentro Eu acho que tava pro gato Eu acho que tava pro gato E o de fora Tava em choque Porque não... O machadinho não saiu Acho que era o stono, velho Acho que era o stono Porque não faz sentido, velho Não faz sentido Se fosse outro cara Ele teria quebrado, velho Tipo... É, não faz sentido não, velho Faz não Era o stono Nem se isso eu tirei print Tomar cuidado Que tem mais cara, velho Aqui é só bote Que eu errei Não é um respawn Difícil de tirar assim, não Caraca, velho Castei essas palas E... Tropeça arma Forme na ela, claro Essa é a área de fazenda, né De só bote, cara É Puxei M4 Morreu Tá quase caindo E a minha arma E a minha arma tá estragando Abriu Tamo dentro Lá? Caraca Arma não é uma ruína não, velho É que fim M4 Eu vou pegar as coisas aqui Eu vou trocar meus pentes Munição Munição Isso aqui é interessante levar duas Isso aqui é interessante levar Munição Munição de mozinha Não tem, velho Munição de AKM Vou levar Eu vou levar pouca, velho Eu não tenho muita AKM nesse servidor Só isso Comida Mas tem pouca Tem pouca Ahn, tá Tem sumprir lá fora Nenhum passo Tamo safe por enquanto Munição Ahn, munição de mozinha Munição de mozinha Munição de fao Eu não tô com aquele sapato não Cara, só isso Ahn, eu gostei Aí, eu gostei Eu vou me arrepender de trocar essas coisas Mas Faz o que Tomara que não tenha mais player Acabei de matar os caras Os copos já tá assim, velho Eu caí Mas Mesmo assim, velho Claymore Eu não vou levar Para Não, eu acho Para, para, para Valeu aí, jo Nossa senhora Nossa senhora Não, eu acho Obrigado.